A população matogrossense e de todo o Brasil, esse caso já tem uma repercussão nacional. Temos recebido mensagens e ligações de filiados ao Partido dos Trabalhadores e de pessoas que não têm filiação ou filiados a outros partidos, nos ofertando total solidariedade e apoio à causa da Ester, conhecida também como Tigresa Viva. Tive acesso hoje à informação da decisão do Diretório Nacional, que manteve a decisão da Executiva Estadual do Partido dos Trabalhadores. Ocorre que o mesmo grupo político liderado em Mato Grosso, pelo deputado estadual Barranco e pela deputada federal Rosa Neide, a CNB, que é construindo o Novo Brasil, é um grupo dentro do partido, o mesmo grupo controla o Diretório Nacional. Tem a maioria no Diretório Nacional. Isso não significa que representa todos os filiados do Partido dos Trabalhadores, que são milhões, muito pelo contrário. Estão bastante distante da base numa decisão como essa. Então, nós simplesmente iremos ingressar com a ação judicial, provavelmente nesta semana.